Oh, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na casa do meu amigo Douglas Rodrigo Já apresentei pra vocês, o menino canta demais E é muito amigo meu E a gente vai cantar um Zezé hoje aqui pra esse povo, ou não? Vamos lá com um dos maiores segundeiros aqui da região Sim, vamos lá Sim, mano Sim, mano Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história eu acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor de madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa A culpa é sua A culpa é sua Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história No fim da história eu acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua É sua O Xaboyão Fica demais Lucas Rodrigo E Gabriel Moreira Vamos juntos Valeu